Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jack Santos e esse é o canal Conhecimento Vira Dinheiro. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica muito legal de uma plataforma que ajuda os vendedores a gerenciar as suas contas, tanto no Mercado Livre quanto na Shopee. E essa plataforma chama MeuML. E o que essa plataforma oferece? Se você vier aqui embaixo, é explicado. Essa plataforma é multi-contas. Você pode adicionar quantas contas você quiser sem limites. Ah, eu tenho duas contas no Mercado Livre, duas contas na Shopee. Eu consigo administrar tudo no mesmo lugar? Sim, você consegue administrar tudo aqui. Perguntas. Todas as perguntas de todos os seus anúncios, tudo em uma única tela, para você responder tudo junto. Bloqueio, que é a função de bloquear compradores problemáticos, também oferece o gerenciamento de anúncios de todas as contas na mesma tela, com várias opções de alteração em massa de forma prática e muito rápida. Com relação ao posicionamento, você pode acompanhar diariamente o posicionamento real de todos os seus anúncios em gráficos incríveis. E com relação a pesos e dimensões, você pode conferir gratuitamente a tabela de pesos e dimensões de cada categoria do Mercado Envios, sempre atualizada. E mais abaixo aqui, você também fica informado das novidades, dos avisos e informações que o Mercado Livre mostra lá na tela inicial do vendedor, lá na plataforma do ML você vai saber também. Está explicando aqui que o sistema do meu ML é 100% online, é um sistema na nuvem. Por isso, você não precisa baixar nada no seu computador, só precisa de um navegador e uma conexão na internet. Ou seja, você vai acessar a plataforma sempre no seu navegador. Você não precisa fazer a instalação de um programa. E com relação à segurança, o meu ML é um aplicativo certificado pelo Mercado Livre, com total segurança de todos os seus dados e sem risco de nenhum tipo de problema em sua conta. Eu conheço o ML faz muito tempo já, e eu confirmo que realmente é um programa confiável, até porque não é qualquer programa que consegue a certificação do Mercado Livre. O meu ML tem vários planos. Se você vier aqui embaixo, você vai ver que tem um plano para cada necessidade e um preço específico para cada um. Se você assinar mais de um plano, está escrito aqui embaixo, você não vai pagar o dobro do preço. A partir da segunda conta, o sistema já vai calcular um desconto automático no momento da compra. Então, se você analisar que é necessário mais de um plano, você vai obter um desconto. Contudo, além desses planos pagos, também existe um plano gratuito para você conhecer melhor a plataforma. Então, eu vou me cadastrar agora nesse plano para mostrar para vocês como é simples fazer isso. Então, para fazer esse cadastro, você vem até aqui e clica em entrar agora. Se você não tiver um cadastro ainda, clica em cadastre-se, coloca o seu nome, o seu e-mail e uma senha. Depois de preencher tudo, clica em concluir cadastro. Está falando que a conta foi cadastrada, mas necessita ser ativada. Foi enviado um e-mail para mim, eu preciso abrir ele e pegar o código de confirmação que vai ser utilizado durante o meu primeiro login, ok? Então, primeiro eu vou vir aqui e vou colocar meu e-mail, a senha e vou clicar em entrar. Agora, eu vou no e-mail pegar o código. Então, aqui está o e-mail que eu recebi, eu vou pegar esse código aqui, vou copiar ele, vou colar aqui e vou clicar em confirmar cadastro. Foi confirmado com sucesso, vou entrar agora e pronto. Eu já tenho acesso à plataforma de maneira gratuita para algumas funções. Então, aqui na página inicial, a primeira coisa que você vai precisar fazer é adicionar uma conta. Eu vou clicar aqui em adicionar conta e adicionar conta novamente e eu vou adicionar minha conta do Mercado Livre primeiro. Está avisando que vai adicionar a conta que está logada nesse navegador, por isso eu já abri o meu e-mail no navegador que eu uso Mercado Livre. Então, eu preciso apenas clicar em confirmar. Aí, então, aparece a janela do Mercado Livre perguntando se eu autorizo que o meu e-mail se conecte ao Mercado Livre. Então, é só clicar em permitir e pronto. Já apareceu aqui os dados da minha conta no Mercado Livre, por isso a conta já foi adicionada. Agora, eu vou adicionar a minha conta na Shopee. Vou clicar em confirmar. Então, apareceu aqui o e-mail da minha conta na Shopee. Aqui está falando que é para me selecionar a conta. Então, eu vou clicar em cima desse e-mail. E aqui, assim como no Mercado Livre, está pedindo autorização para conectar o meu e-mail com a Shopee. Então, eu vou clicar em confirmar a autorização. Certo, a conta foi adicionada com sucesso. Já apareceu aqui também os meus dados da Shopee. Então, as duas contas já foram adicionadas. Então, eu vou aqui para a página inicial, porque agora eu pretendo dar uma passada rápida nas opções que tem aqui, até para que vocês vejam o que vocês podem acessar de maneira gratuita e as funções às quais você precisa assinar um plano para poder ter acesso. A primeira opção que aparece aqui é Perguntas. E já tem a informação de que esta funcionalidade não faz parte do seu pacote atual. Então, você precisa assinar o plano para conseguir responder todas as perguntas no mesmo lugar aqui no meu e-mail. E agora, aqui embaixo, começam a aparecer as opções específicas de cada Marketplace. Aqui vai começar as opções relativas ao Mercado Livre. E aqui abaixo, a Shopee. A primeira opção que tem aqui no Mercado Livre é relativo a anúncios. Se você clicar aqui em anúncios, você vai ver a lista de todos os seus anúncios que estão lá no Mercado Livre. Vai ter a opção de você replicar esses anúncios ou fazer alterações em massa. À frente de cada anúncio, tem esse botão azul aqui, opções, no qual aparece a opção para você editar, aplicar desconto, remover desconto, alterar o cabeçalho ou o rodapé, substituir texto, alterar texto fixo e prazo de envio. Então, são essas as edições que você pode estar fazendo no anúncio. Ok. A opção seguinte aqui é Catálogo. Catálogo é um tipo de anúncio que tem especificamente lá no Mercado Livre. Eu não tenho nenhum anúncio de catálogo, então não vai aparecer nada aqui. Eu vou clicar para vocês verem. Assim, ó, apareceu esse erro porque eu não tenho nenhum anúncio de catálogo. Mas, caso você tenha anúncios de catálogo lá no Mercado Livre, você vai poder visualizar eles aqui, certo? A próxima opção aqui é Qualidade. Aqui você vai conseguir ver informações sobre a qualidade dos seus anúncios. Só que é uma função paga também. Eu, sinceramente, vou assinar aqui o meu ML para ter acesso a essas informações porque o Mercado Livre mudou demais. Eu voltei a vender no Mercado Livre semana passada e eu já notei uma mudança significativa na questão do posicionamento dos anúncios. Inclusive, agora eu estou começando a entender porque muitos vendedores falam que não conseguem vender nada no Mercado Livre. Então, essa ferramenta pode me ajudar a entender melhor o que está acontecendo e talvez criar alguma estratégia para contornar esse problema. Na opção seguinte aqui tem Novo Anúncio. Então, aqui você escolhe a conta do Mercado Livre que você quer criar um novo anúncio e você pode criar ele aqui dentro do meu ML mesmo. A opção seguinte é Replicar Anúncios. Você vai digitar aqui a palavra-chave do produto que você quer replicar o anúncio e você pode pegar aquele anúncio como base para fazer o seu anúncio. A opção seguinte aqui agora é Modo Férias, que é algo extremamente interessante porque você consegue colocar a sua conta no Mercado Livre de Férias, assim como é possível fazer na Shopee. Aqui tem várias informações importantes que os vendedores se atentem antes de usar essa ferramenta. E logo abaixo aqui é só você selecionar a conta e clicar no botão Ativar Modo Férias. E aqui em Vendas você vai ter acesso à lista de todas as vendas que você fez no Mercado Livre. Há filtros aqui onde você pode colocar a conta, o status da venda e o ID, produto ou cliente para pesquisar aquela venda especificamente que você quer verificar os dados. A próxima opção aqui é Bloqueios. Você tem a opção de bloquear o comprador. Para isso você vai precisar do apelido ou do ID dele no Mercado Livre. Basta que você insira aqui, seleciona o motivo para você lembrar depois por que você bloqueou ele. Em seguida é só você clicar em Bloquear. Você pode gerenciar esses bloqueios aqui de várias formas. Aqui tem Meus Bloqueios, que vai listar todos os bloqueios que você já fez. É só você selecionar a conta aqui. Você pode fazer o bloqueio em massa. Pode fazer o bloqueio de uma lista. E aqui tem todas as listas que você tiver criado. Na opção seguinte aqui, Pesos e Dimensões, você tem acesso a informação de peso e dimensão máximo de cada categoria no Mercado Livre. Tem uma lista do ID aqui da categoria. A descrição, o peso e a dimensão. É muito importante que os vendedores iniciantes tenham conhecimento dessa informação para evitar problemas posteriores com a cobrança de ajuste no frete. Logo abaixo aqui tem a opção de novidades. Para mim, no caso, não tem nenhuma novidade. Mas, se tiver para você, vai aparecer aqui. E a próxima opção aqui é a Shopee, onde você pode administrar os seus anúncios lá. Tem vários filtros aqui. Você escolhe a conta da Shopee, o status do anúncio, a condição do produto. E clique em filtrar, se você preferir. Você também pode replicar um anúncio seu, que você selecione aqui na lista. E pode fazer alteração em massa, como, por exemplo, alterar o preço. Tem várias informações do anúncio aqui. Se você verificar, tem o ID da tua conta, a condição do produto, o status do produto, a quantidade dele em estoque. A descrição dele aqui, se você clicar em cima, você vai ver mais informações. Quantos likes você já teve nesse anúncio. O SKU, se ele tem variações. O peso, o comprimento, a altura, a largura. E a última atualização que você fez, além do preço. São informações importantes de você acompanhar. Tudo vai estar aqui numa lista. São informações realmente válidas, que você pode acessar gratuitamente. Então, aqui embaixo, vai começar as outras opções que tem aqui na plataforma. Em assinatura, você vai ver o plano atual que você tem. No meu caso, eu assinei o plano gratuito. Você pode assinar um plano diferente, caso seja da sua opção. O histórico do seu plano. Aqui, para mim, não tem nada, porque eu ainda não assinei nada. Nessa opção aqui, você pode comprar créditos. Na opção seguinte, você pode verificar todos os processos que ocorreram na sua conta. E, em configurações, existe uma opção interessante para você integrar com o seu WhatsApp, para que você receba as notificações que você prefira. Se você quiser ser notificado quando alguém entrar na sua conta, quando tiver uma nova pergunta, uma nova venda ou uma nova mensagem pós-venda. Basta que você insira os seus números aqui. E, para isso, a primeira coisa que você precisa é escolher o DDD aqui. Senão, a parte de números aqui não vai ficar habilitada para você inserir o número. Enfim, como vocês viram, são muitas opções interessantes para você acessar informações de uma maneira bem acessível, rápida. Você tem acesso a muitas funções aqui, gratuitamente, que você pode continuar usufruindo, mesmo se não optar por nenhum plano pago. Mas, eu tenho certeza que alguma dessas funcionalidades pagas aqui pode ser interessante para muitos vendedores. Então, o interessante aqui do meu ML é que você não é obrigado a assinar o pacote completo. Você só assina aquilo que foi interessante e útil para você. Então, se você achar que algo na plataforma pode agregar e te ajudar, é só você assinar aquilo que melhor te convir. Então, eu espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus